Pessoal, essa pregação do Carvalho Júnior aqui sobre dízimo, eu vou colocar um trecho aqui, ficar a critério de vocês aí para comentar, tá bom? Olha aí, ó. Dízimo tem a ver com a salvação, gente. Essa tarde é uma tarde importante para nós. Eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Grande teólogo e pastor assembleiano. O Espírito acabou de me comunicar que muitos crentes serão salvos. E pensavam que não seriam, e pensavam que estavam salvos, mas não estavam dando dízimo. E você estava correndo perigo de vida porque você estava assaltando a Deus. Você estava tirando o que era de Deus. E a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros, os ladrões, os homicidas, as prostitutas. Ficarão de fora. Isso é sério? Você viu aí da emoção.